Moacir Pereira hoje ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Oi, Moacir, boa tarde. Vamos começar falando já das eleições, o segundo grande nome que vem à tona na chapa do Jean Loureiro. Boa tarde, Polito. Um abraço. Muito boa tarde a todos, telespectadores da NDTV em Santa Catarina. Realmente, o processo eleitoral de Florianópolis teve hoje uma definição considerada importantíssima, porque pode ter reflexo no interior do Estado. O empresário Topazio Silveira Neto, do Republicanos, foi indicado candidato a vice-prefeito na chapa de Jean Loureiro, que vai disputar a reeleição. Segundo o prefeito, a escolha deu-se pelo projeto de retomada da economia pós-pandemia e a necessidade de compromisso com geração de novos empregos. Uma pesquisa realizada, a contratação do prefeito, indicou a Jean Loureiro preferências por um nome diferente, por outro nome, com experiência administrativa e algum conhecimento ou atividade como empreendedor. Topazio Silveira Neto criou e comanda a Flex Contact Center, maior empresa de call center de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil, considerado um case até mundial. Ele é também um especialista em inovação tecnológica. Em nota, ao confirmar Topazio Silveira Neto, o prefeito Jean Loureiro agradeceu e destacou o papel importante, de lealdade sobretudo, do vice-prefeito João Batista do PSDB. A partir desta decisão, a conferir agora qual o futuro dos tucanos aqui na capital e até mesmo no interior do Estado. O comando estadual já conversa sobre outra hipótese de coligação, apostando até num acordo com a deputada federal Angela Min, do PP progressista, ou uma candidatura própria com o deputado estadual Marcos Vieira, ex-presidente do diretório estadual aqui de Santa Catarina, meu caro político. Outra questão importante agora em nível estadual, impeachment, novos capítulos. É, ontem à noite, nós divulgamos inclusive no ND+, lá por volta da meia-noite mais ou menos, tivemos aí uma nova derrota política do governador Carlos Moisés da Silva no Poder Judiciário. É que o governador entrou com o mandado de segurança requerendo a exclusão do nome do deputado Ivan Natsi do Partido Liberal da Comissão Especial do Impeachment. Mas teve negada a medida liminar pelo desembargador Luiz César de Medeiros do Tribunal de Justiça de Santa Catarina por falta de fundamento jurídico no pedido. Enquanto isso, na Comissão Especial da Assembleia Legislativa sobre o impeachment, uma outra decisão desfavorável ao governo. Um requerimento da vice-governadora Daniela Reinhardt sobre prorrogação do prazo para a defesa foi rejeitado pela Comissão. Detalhe, pelos nove deputados, quer dizer, por unanimidade, mais uma novidade. E há uma outra questão também na Justiça que tem que ser debatida por nós aqui, principalmente quero saber sua análise, depois do desastre que foi, Tófoli à frente do Supremo Tribunal Federal, agora um nome de peso, Fux. Qual a sua avaliação? Como é que você entende essa nova fase do STF? Falou bem. A posse do ministro Luiz Fux, meu caro político e telespectadores de Santa Catarina, está realmente trazendo novas esperanças, esperanças de novos tempos sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, que está intervindo em tudo aí nos últimos meses. Juiz concursado no Rio de Janeiro, brilhante magistrado, passou por todos os cargos na carreira da magistratura e chegou à maior posição dentro da Suprema Corte Brasileira. Ao contrário, seu antecessor Dias Toffoli foi reprovado em dois concursos públicos, advogado do PT Trabalhadores, assessor jurídico José Dirceu e advogado-geral durante o governo Lula. E, na presença do STF, libertou vários condenados por corrupção e praticou atos considerados autoritários, como este detestável inquérito das fake news. E a semana está terminando, Polito, com a delação premiada contra o presidente nacional da Ódio dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Vejam só, hein, cujo afastamento do cargo está sendo pedido pelo Instituto dos Advogados do Brasil e também pela OAB do Estado vizinho do Paraná. Realmente, um cenário bastante triste, deplorável, lamentável. Hoje, no Brasil, a CNBB não representa mais os católicos, a ABI não fala mais pela imprensa e a OAB não representa mais os advogados. É a cidadania brasileira na orfandade das instituições civis.